Bom gente, eu estou indo agora para Jundiaí, para a cidade de Jundiaí, para buscar um órgão, melhor, para fazer um orçamento, eu e o meu Porsche 2018 modelo Pereba, ok? Ok? Acabei de pegar um órgão aqui em Jundiaí, e estou levando agora para a minha cidade, para fazer a manutenção. Aqui vai ser um serviço geral de eletrônica, só na parte elétrica, não vai ser feito nenhum serviço no móvel, o móvel dele está muito bom, ok pessoal? Bom gente, acabei de chegar lá de Jundiaí, fui buscar esse órgão em uma igreja de Jundiaí, e ele está com a fonte e o amplificador queimado. Agora eu vou abrir ele, na realidade já soltei os parafusos, vou abrir ele aqui para mostrar para vocês, como que torrou o amplificador dele, e a fonte também. Ok? Os parafusos eu já soltei, para ficar mais fácil, o capacitor estourou, aqui um pedaço, nem aqui está mais, e aqui está torrado. Só que eu ainda nem liguei ele, porque eu não tenho como ligar, porque está até sem o fusível. Eu vou analisar ele agora, para ver, se tem mais alguma coisa, fora o amplificador e a fonte queimado. Bom pessoal, aqui o problema desse órgão é a fonte e o amplificador. Eu vou fazer uma revisão geral nessa placa dele, porque a placa dele é original e é uma placa muito boa. Está muito boa, muito boa. Eu tenho aqui a placa revisada já, é a mesma placa da fonte. Só que eu não vou substituir, porque não tem necessidade. Além de não ter necessidade, a placa dele é original desse órgão e está muito boa. Só vou trocar os componentes queimados e dar uma geralzinha nele aqui em cima também. Mas a placa dele está excelente, não é necessário substituir a placa, ok? Bom gente, esse STK aqui, esse STK, ele provavelmente está em curto, está queimado. Eu troco ele, troco esses dois capacitores e troco esses resistores e capacitores que foram tostados, estão totalmente tostados. Só que STK, eu não coloco mais STK, igual a esse. Porque os STK de hoje em dia, são todos fabricados na China e eles não tem boa qualidade. Então eu coloco um módulo no lugar. O módulo é super mais potente e é mais resistente. Os STK de hoje em dia, são todos fabricados na China. Não tem jeito. Você coloca e vira uma porcaria. Então não troque esse STK colocando STK paralelo. Coloque um módulo no lugar que fica filhazinho, 100%. E esses capacitores têm que trocar. Não adianta trocar STK sem trocar os capacitores. É a pior besteira que se faz. Ok? Aqui eu tive que pôr um reforço. Porque tinha umas partes aqui, que estavam meio soltas. Então eu tive que colocar esse reforço. Para ter uma durabilidade maior. Bom, o serviço do órgão Minami aqui, é o modelo 7070. Foi finalizado. Mas só que é um órgão simples. Não tem muito o que mostrar. É um órgão bem simples. Não tem muito o que falar sobre ele. Muito básico. Foi trocado o amplificador. Foi colocado um módulo de potência nele no lugar do STK. Porque os STK de hoje, são todos xing-ling. Não fica muito legal se colocar os STK de hoje. Não foi colocado um módulo de potência no lugar do STK. Ok? Ok? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto